A hora é que eu me garraçou Sempre nessa manhã jogou Deixa o que já me perguntou A hora é que eu falo Sem beresem ma'am jala Išimizde ja na sesim top Senneng bergensé derin sol Bizde ja na õlgyses sesim derdung Bizgeler korkesn da minha vida O meu amor E eu não sei Quando eu fico Eu vou me dar um Meu amas é o nosso corpo Meu amor é o meu amor Meu amor é o amor Meu amor é o meu amor Meu amor é o amor Meu amor é o amor Ou seja, em já. Ou seja, em já. Ou seja, em já. Ou seja, em já. Eu me arai kê, tibai o sol. Você mora de meu dia. Em nosso dia já está em deslizante. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri